Vamos para o capítulo de linhas proporcionais. Olha, gente, de tudo que a gente falou de geometria até agora, a parte mais importante vem daqui para diante. O que mais cai em vestibular, na verdade, que mais cai em qualquer prova de geometria que você imaginar é semelhança de triângulos, e a gente vai ver isso aqui em linhas proporcionais, Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, área e volume. Então, todo o resto que você estuda de geometria, na verdade, você estuda para poder compreender bem semelhança, Pitágoras, área e volume, que é o que mais cai em qualquer prova de geometria que você for fazer. Então, nós estamos começando com um capítulo de linhas proporcionais, que é o primeiro capítulo de grande importância que a gente vai ver durante esse curso de geometria. Vamos começar falando do teorema de Tales. Esse Tales é o mesmo Tales de Mileto, o precursor da filosofia, um dos precursores. O Tales, ele estudou um feixe de retas paralelas cortadas por duas retas transversais. Você tem aqui, várias retas paralelas cortadas por duas transversais. E ele verificou que esse segmento é proporcional a esse, enquanto esse é proporcional a esse, esse é proporcional a esse, segundo a mesma razão de proporcionalidade. em outras palavras, você pode dizer que o segmento A1, A2 está para o segmento B1, B2, assim como o segmento A2, A3 está para o B2, B3, assim como o A3, A4 para o B3, B4 e assim por diante para todas essas retas paralelas que eu tracei aqui. Está bem? Por exemplo, aqui eu tenho R3, R4, R5. Imagina isso aqui como se fossem umas reticências, tá? Até a reta RN. Tá bom? Então, por exemplo, vamos ver a aplicação do Teorema de Tales. Você está vendo aqui, três retas paralelas, duas transversais, esse segmento vale 8, esse vale 10, esse vale 12, esse vale X. Então, eu poderia escrever, numa boa, que X está para 10, assim como 12 está para 8. Eu tenho aqui, X está para 10, assim como 12 está para 8. Você está vendo que eu peguei, na primeira transversal, eu imaginei que a primeira transversal é essa. Então, eu tenho X na primeira transversal e a medida correspondente na segunda. X está para 10. Na primeira transversal, eu tenho 12, na segunda eu tenho 8 e eu caí nessa proporção aqui. E aí é só fazer a conta. Olha aqui, 10 dividido por 2 dá 5, 8 por 2 dá 4, eu tenho que 12 dividido por 4 dá 3. Então, X vai ser 5 vezes 3, X é igual a 15. Tá bom? Nesse segundo problema, eu tenho aqui, duas retas paralelas somente e elas se cruzam num ponto aqui situado entre elas. Poxa, mas só que eu não tenho um feixe de paralelas como eu tinha aqui, como eu tinha aqui. É, você não tem, isso não está explícito, mas você poderia, numa boa, traçar uma paralela mais uma paralela passando por esse ponto aí entre as duas paralelas iniciais. Então, você acaba num teorema de Thales como os outros. Ah, mas não está igual, está cruzado. É só se lembrar do seguinte, eu estabeleci uma primeira reta transversal e a segunda transversal. Então, vou pegar um segmento da primeira para um segmento da segunda, o outro segmento da primeira para outro segmento da segunda. Então, vamos lá. Eu vou estabelecer que a minha primeira transversal é essa. A minha segunda transversal é essa. Então, eu tenho um segmento da primeira transversal, x, está para um segmento da segunda transversal, que é essa daqui, 7,5. Assim como um segmento da primeira transversal, primeira transversal é essa. Então, 10 está para um segmento da segunda transversal, esse aqui que é 6. Certo? Cuidado, que não é para fazer simplesmente o que está à direita sobre o que está à esquerda, o que está à direita sobre o que está à esquerda, porque senão aqui vai dar errado. Eu estou usando como referência a transversal. Então, na primeira transversal, eu tenho x, na segunda transversal, eu tenho 7,5. Na primeira transversal, eu tenho 10, na segunda transversal, eu tenho 6. Está bem? E aí, agora, é fazer conta. 10 dividido por 6, dá para dividir, na verdade, 10 por 2 dá 5, 6 por 2 dá 3, então, x vai ser 5 vezes vezes 7,5. 7,5 é 2,5 vezes 3, né? 2,5 vezes 3 sobre 3, né? 5 vezes 7,5, que é 2,5 vezes 3 sobre 3. Cortou. 5 vezes 2,5 dá 12,5. x é igual a 12,5, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2,5, 6,5, 12,5.